Galera, estamos aqui no décimo segundo episódio da quarta temporada de meninas no ferro velho e eu tenho 30 reais. É isso aí. Essa é que é a ideia. O que é que eu vou fazer com esses 30 reais? Nada. Não dá pra fazer mais nada. Eu vou montar a suspensão do jeito que tá e a gente vai descobrir quanto que vale essa criança. Lembrando que temos aqui algumas peças. Então as peças que tem, as que vai, tá ligado? Já deixa seu joinha, mano. Se inscreve no canal pra ajudar a gente aí, porque a coisa tá séria, Beg. Eu achei que as coisas iam modificar de figura, mano. Mas infelizmente a coisa não modifica. A coisa não muda, mano. Eu acho que com essa R8 a gente tem uma solução, tá ligado? E com essa solução aqui vai ser assim, o que dá pra fazer, tá ligado? Tomara que a gente receba uns 70 mil desse carro pra gente se sair bem. Porque se a gente não receber esse dinheiro... A gente não vai conseguir comprar carro nenhum pra tá resolvendo as coisas, mano. A situação da vida da gente, entendeu? Eu tô aí, mano, passando fome, Beg. Necessidade, entendeu? Porque não vai, mano. Não vai. Parece que a gente não engrena. Tomara que engrena, né? Graças ao São R34 que a gente recebeu, a gente conseguiu comprar esse R8. E não sei se a gente... Não tem mais nada pra trabalhar, mano. Meu Deus. Não tem um SEU. Meu, mano, a situação tá crítica, rapaziada. Tá crítica, tá? O Yuri chegou atrasado hoje, até agora não chegou. O Hokage, né? Tá complicado. Vamos ter que despedir todo mundo. Entendeu? A situação tá séria. Mas tá. Vou colocar o que dá pra colocar aqui. Eu sei que ele tava com rodas. Eu lembro que ele tava com as quatro rodas. Agora, se tava faltando mais alguma coisa, eu já não sei. O bom é que eu consegui recuperar quase tudo. Tá ligado? Que tinha no carro. Ó. No caso, esse aqui não tinha. Mas esse aqui tem. Isso. Vamos colocar aqui também. Beleza. Quanto será que vai valer? Eu tô torcendo que seja seus 70 mil, mano. Sério. Tô torcendo. Todo mundo falou aí nos últimos comentários que ia dar mais ou menos uns 70 mil. E se for, aí deu Brasil, né? E se não for, meu parceiro, se a gente tomar prejuízo, aí a coisa vai perder de figura. A gente tá com a cabelo de pintura. Nós estamos também com... Ó, todos aqui são 305. Ah, não. Pelo menos assim que é atrás. Nós estamos com a cabelo de pintura. Estamos com a pista de teste. Falta dar uma melhorada na cabelo de pintura. E falta o dinamômetro, né? Pra gente começar a montar carros aí pra competição. Falta tudo, mano. Só não falta a vontade, tá ligado? A vontade não falta, não. Pera aí. Será que eu não coloquei o pneu certo? A gente não colocou o pneu certo. Pera aí. Galera, interrompamos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador. E hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar 25 reais nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano. Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus toma conta. Olha quanto que vem. Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Olha aí pra você ver. Olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar. Só arriscar. Aí, tá bem. Uh, rapaz. Mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de 25 reais, não, mano. Bota 25, você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí, pra você ver. Acabei de fazer. E agora, vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Olha lá, moleque. 36 conto. Vambora? Teve comentários do povo falando assim, Maica, arruma um carro de cliente. Mano, como que eu vou arrumar um carro de cliente com 30 reais? Só se for um parafuso, tá ligado? Se o cara precisar de um parafuso, mesmo assim, vai ganhar milão. Aí o cara troca o parafuso e fala, Não, mano, eu quero milão aí nesse orçamento. Não tem pra onde correr, tá ligado? Infelizmente. A gente também não tem a parada que conserta aqui a cerâmica, tá ligado? O disco ventilado. A gente tá faltando muita ferramenta aqui na oficina, tá ligado? O bom é que tem a suspensão. Não tá 100%, mas tem uma suspensão. A gente não vai conseguir fazer ele ligar, porque tá sem motor de arranque. Não tem motor de arranque. Não tem as paradas de fluido, tá ligado? Complicado, mano. O carro tá faltando reservatório. O carro tá faltando radiador. O carro tá faltando ECU. O carro tá faltando algumas coisas aqui na frente também. Tá faltando intercooler. Tá faltando quase todos os reservatórios. Aí eu acho que não vai dar tanto lucro, mano. Mas o que a gente conseguiu montar tá aqui, tá ligado? Espero que dê certo. Espero que dê certo. Tá aqui. Olha. Ai, mano. É agora. Não sei nem quantos cavalos ficou. Era pra tá ficado 611. Agora é hora da verdade. 49 mil. Ganhamos aí 10 mil, se a gente parar pra analisar. Não sei nem 10, mano. 29 mais 13. É, 29 eu gastei no carro. Eu paguei 13 na carroceria. Não chegamos a dar lucro quase nenhum. E montamos um carro muito violento. Ganhamos 6 mil de bônus aí, se for parar pra analisar. Tá. Vamos vender. Não dá pra completar. Não dá pra acabar, tá ligado? Vendemos a R8. Achei que ia dar uns 70 mil. Acho que completinha ela daria uns 70 mil. Agora a meta é pegar um carro pra completar, rapaziada. Ou pra desmontar e já ter as peças. Porque a gente começar a montar um carro do zero. Se não for 4 cilindros, não compensa. Essa é que é a ideia, tá ligado? Não compensa, mano. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos lá no leilão. Tô aqui no leilão. Mustangs. Tem vários Mustangs. Tem um R34 aqui. Um R34 seria tão bom a gente conseguir terminar ele, tá ligado? Com 49 mil. Acho que a gente consegue. Temos um S2000. Temos um Porsche 997 aqui. Temos um 997. Tá todo zoado. E eu pego ele pro 22 mil. Motobox. Eu não vou, mano. Não vou em motobox. É que a última vez vocês viram o problema que deu pra mim. Tô voltando pra garagem porque não achei nenhum carro, mano. A situação tá crítica. Comentem aqui embaixo o que a gente consegue fazer. Os carros não tão dando mais peça no ferro velho. Eu tô me sentindo pressionado, mano. Já estamos na 12ª temporada. No 12º episódio. E a gente não consegue um carro, mano. Pra chamar de nosso, tá ligado? Essa aqui é a fita. Se você não assistiu ainda as temporadas todas. Pra gente chegar até aqui. Já comenta aí. Já vai lá. Na Midas. No ferro velho. Na playlist. E assiste, tá? E assiste. Temos um Piper aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, mano? Eu sei que não tá no orçamento. Mas eu queria muito uma McLaren igual a do Renato Garcia aqui, mano. Pra gente futricar ela, tá ligado? Ver do que que ela é. Como ela é. Eu acho que a dele é qual? A 725? 720? A 675? Não sei qual que é. Eu só tô vendo muita gente falando dela. Vou tentar pegar uma McLaren aqui. E vamos ver como que funciona os motores, tá ligado? Ver a parte de dentro mesmo. Coisa que a gente não viu ainda. Mano, a minha ideia era tentar pegar uma McLaren. Tem uma 458 aqui. Olha pra você ver essa 458. Tá bonita, mano. Tá feia, não? Essa 83 mil é um dinheiro que a gente não tem pra trabalhar, mano. 83 mil. A gente faz uns 6 dígitos nessa bicha. Mas tá complicado, mano. Tá complicado. Temos um Carreira GT aqui também. É tudo V10, mano. Vale uma nota. Esse carro aqui é o matador de aluguel. 48 mil, mano. Se eu comprar esse carro, a gente fica sem nada, mano. Sem condição financeira nenhuma. Nossa, eu não vou comprar esse Camaro. Não há nem, mano. Eu comprei um Camaro, mano. Papo 10 mesmo. 27 mil. O carro tá pronto pra trabalhar. Tá sem motor. 27 mil é só carcaça. Seria um projeto audacioso, mas seria um projeto legal, mano. Vou falar uma coisa pra vocês, viu, mano. Eu nunca me vi nesse estado. O estado de não saber o que fazer pra dar lucro. Porque todos os carros a gente tá incompleto. Tá incompletando, mano. Não tá completando, tá ligado? Mazda RX3. Daytona. O carro é esse aqui, mano? Caramba, é uma limusine, mano. Nunca vi esse carro na minha vida. Já viram? 22 mil. Quatro cilindros. Esse for V8, eu tô correndo. Tô correndo de V8. Eu vou pegar um Honda City. Peguei um Ford Crawl. O que que é isso? Um Ford Crawl. Não, um Impala. Peguei um Impala, mano. É V8. Eu vou de Honda, mano. Vai ser esse carro aqui. Vai ter jeito não. Motor quatro cilindros. Um mil e pouco, mano. O carro todo arregaçado. Olha. Um Honda City. Da década de 1985, a.C. Deixa eu ver. 1985, falei mesmo. Falei na... Falei na... Na berola do negócio. Poxa vida, mano. Deixa eu tirar uma foto desse trem aqui. Não acredito. Mas a gente vai conseguir deixar ele bonitão. Tacar ele com as rodinhas. Tá ligado? Tacar ele com as rodinhas. Deixar ele melhorzinho. Fazer um... Não faz me rir aqui. Tá ligado? Deixa ele melhorzinho. Porque ele tá todo zoado. Ele tá muito zoado. Não é pouco não. Mas vai ser um projeto legal. Eu acho que esse aqui vai ser um projeto muito bacana. Tá ligado? Vamos embora. É meu. É meu. Ah! Olha isso, mano. Só pra me gastar mais dinheiro. Saiu caro. Só o caro. Dá pra comprar dois. Mas tá. Ford Bronco. É um motor quatro cilindros. Aquele carro. Então acho que vai ser bacana. Tem um aqui que parece... É um RS500. Mercurio, né? Mas 10X3. Nossa. Essa aqui é sonho, hein? Olha. Olha o tamanho disso aqui. Olha. Isso aqui é sonho, hein, mano? Olha. Você tá doido. Isso aqui dá pra montar um projeto depois violento, mano. Beleza. Eu vou é com esse carro aí mesmo. Vou montar... Eu preciso montar um carro completo. Pra gente pelo menos fazer bônus, tá ligado? Eu preciso montar um carro completo. Não é possível que eu não vou conseguir montar um carro completo com esse aqui. Comprei por mil real, mano. Comprei por mil conto. Olha como é que tá isso daqui. Você tá doido, mano? Leva ele ali no lava jato. A gente vê o que vai fazer, mano. Tô pensando em montar um projeto. Sei lá. Rebaixar. Colocar um rodão. Não teve uma rebaixada ainda. Não teve um rebaixado. Falta de peça, mano. Não teve um rebaixado. Eu tô precisando rebaixar um. Deixar bonito, tá ligado? Esse aqui é o jogar pro chão. Colocar uma pintura metalizada. Vai ficar legal, mano. Deixa eu ver qual que é o motor que tá aqui. É um 4 cilindros e tubo ainda. Olha aí. Não precisa nem trocar de motor. Já tá com um tubo nesse aqui. Tá ligado? Vai andar, mano. Vai ficar bonitinho. E eu preciso fazer dinheiro. Eu saí do Audi R8, mas não consigo completar. Eu quero um carro que eu consigo completar. Tá ligado? Vamos ver o que a gente vai fazer com esse carro. Partiu. É, rapaziada. No meio do caminho. Eu parei aqui. O que eu tava fazendo? Fui lá cortar o cabelo. Mentira, que cabelo eu não tenho. Mas fui fazer a barba, tá ligado? Aí o Yuri chegou aí na oficina, né, Yuri? Eu vou te explicar o que aconteceu. Pois é. Vendi o R8 por 50 mil, tá ligado? Não tinha dinheiro pra comprar o meu restante. O que aconteceu? Comprei essa Suzuki aqui, que eu acho que pelo menos ela a gente completa, tá ligado? Eu nem conheci esse carro. Hã? Eu nem conheci esse carro. Não, não é a Suzuki, não. É o Honda Fit, pô. É o primeiro Honda Fit em 1985. É. Desculpa. É. Aí o que eu vou fazer? Vou trabalhar em cima dele pra deixar ele rebaixadinho, tá ligado? Com as rodinhas. Pá, pra um pirulito. Daquele jeito. Tá ligado? Deixar bonitinho. Tentar deixar bonito. Suspensão. Hã? É um carrinho simples. É um carrinho simples, mas a gente já vai colocar um motorzinho turbo, tá ligado? É. Colocando um motorzinho turbo, a gente coloca umas rodinhas mais, mais. Rebaixa, tá ligado? Porque até agora eu não fiz um carrinho rebaixado, entendeu? Vai ficar legal, mano. Acho que fica legal. Eu acho que dá pra terminar ele nesse vídeo. É um quatro cilindros, pô. O que que será? É um carro pequeno, né? É. E faz um favor pra gente. Só tá saindo o próximo episódio quando bater a meta de mil likes, tá? Então faz favor pra gente. Já deixa o joinha. Você que tá assistindo até agora e não deixou o like, dá essa moral pra nós. E se inscreve no canal e ativa o sininho também. Você que é um inscrito e recorrente. Você que tem tempo que não assiste a gente. Se inscreve aí no canal e pega a playlist de Midas pra até onde você parou e assiste. Porque, mano, a playlist tá maneira. Vamos então desmontar essa suspensão. E daqui a pouco eu tiro o motor. O motor é um 4-selinho do turbo. E a gente vai botar um tubo de 2kg aqui. Acabar logo com o restante desse motor. Quem comprar é uma bomba. É isso aí. E vamos que vamos. Partiu. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 A gente vai fazer esse carro rebaixado e vamos gastar os 40 mil que eu tenho ali no motor. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Vou fazer uma loucura, mas eu quero fazer essa baratinha valer um dinheiro. E eu conto muito com o like e a ajuda de vocês. Beleza? O que você acha, Yuri? Partiu? Partiu. Gastar o dinheiro todo nesse carro. Colocar um turbão deste tamanho. Tá ligado? As rodinhas de 20 mil cada uma. Tá ligado? E eu... Vai dar problema. Mano, e tem que dar o valor. Será que vai dar lucro? Deixa aí nos comentários. É isso, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Tamo junto. Valeu!